A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Minas em Segurança, abordou um veículo Fiat Uno de cor prata que puxava um reboque de cor verde. Na vistoria, o veículo reboque foi constatado que o chassi do mesmo pertence ao veículo reboque de cor preta do Espírito Santo, cidade de Aracruz. O envolvido, de 31 anos, foi preso e conduzido até a delegacia de plantão aqui de Anuária. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado de São João da Ponte.